A minha cambinda é a querida da cidade Com nove e sete de idade tem muita história até O cumbi de Nazaré sempre foi o seu cenário O cumbi de Nazaré sempre foi o seu cenário Seu próximo aniversário já estamos organizando Porque só está faltando três anos para o centenário O cumbi de Nazaré sempre foi o seu cenário O cumbi de Nazaré sempre foi o seu cenário O cumbi de Nazaré sempre foi o seu cenário Tchau, tchau. 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 Eu tô querendo ir embora Zé de Carlos, puxa o povo Eu tô querendo ir embora Nosso tempo está chegando, José E eu não vou passar da hora Nosso tempo está chegando, José E eu não vou passar da hora 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 Eu não vou passar da hora